Boa tarde pessoal, quem fala é o Max. Antes de eu continuar o vídeo, agradeço a todos que assistem aqui o canal, que se inscreva, deixe seu like e seu comentário para novos conteúdos. Hoje eu vou apresentar o pneu da Maxis, que é o Torch, para quem não conhece o modelo, é um pneu de uso urbano ou uso na estrada. O foco desse modelo é justamente para quem tem uma Aero 29, que é tirar o pneu de mountain bike, no caso, e quer usar um pneu de uso urbano. Então aqui você tem as ranhuras para melhor dissipação da água, caso em tempos úmidos ou chuvosos, e a parte central para melhor rolagem em pista seca. Ótima aderência na pista seca, também na molhada, para melhor segurança do ciclista. O pneu não é projetado para túbulos, nesse caso, é um pneu de uso padrão de câmara de ar. Proteção contra furo resistente, ele não tem proteção, mas ele tem uma resistência muito boa contra furos, mas também é de ter a fita de furo integrada. Densidade de borracha 60 tpi, peso de cada unidade de 625 gramas. Atualmente eu tenho um par à disposição para quem estiver interessado, faço pelo Mercado Livre ou a pronta entrega aqui em São Paulo Capital. Qualquer dúvida, vou estar à disposição. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.